O rural que atingiu Petrópolis em fevereiro deste ano deixou um rastro de destruição no município. O grande volume de chuva causou deslizamento de encostas, enxurradas e alagamentos. O resultado, mais de 230 mortes, a economia do município debilitada e a comunidade traumatizada no que se configurou como a maior tragédia da história da cidade serrana do Rio de Janeiro. Sete senadores foram escolhidos para compor a comissão temporária externa para acompanhar a situação de Petrópolis. A comissão criada no Senado para acompanhar de perto a situação e propor soluções visitou o município, se reuniu com autoridades locais e agora apresenta um relatório com encaminhamentos em quatro eixos. A prevenção de futuros deslizamentos, uma política habitacional para as áreas de risco, medidas de alívio psicológico à população e a identificação de recursos federais para aplicar na reconstrução da cidade. O relatório final apresenta 95 recomendações para reverter os estragos e reduzir os riscos de novos desastres. As sugestões são dirigidas à Prefeitura de Petrópolis, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, ao governo federal e outras instituições, além do próprio poder legislativo. As recomendações que o relatório faz a nós próprios, ou seja, ao Senado Federal, a gente possa, por lei, avançar com essas recomendações, regulando questões importantes como o aluguel social, regulando a compra assistida, a busca ativa, dentre tantas outras. Todas as propostas estão sendo colocadas aqui no relatório, o que depender do governo federal, obviamente nós temos uma possibilidade maior de dar agilidade, fazer com que isso se transforme em realidade. Fazer todos os esforços possíveis para que tudo que foi colocado dentro desse relatório realmente saia na prática e, consequentemente, os moradores de Petrópolis, das cidades ali vizinhas, sejam os maiores beneficiados.